O decreto que altera a rota das vãs em Palmas já está valendo. Desde ontem, os motoristas estão proibidos de ir buscar ou levar os passageiros até a porta de casa, dependendo da distância da cidade de onde eles vieram. A partir de agora, ônibus, micro-ônibus e vãs que saem da rodoviária de Palmas para outros municípios só vão poder circular por avenidas autorizadas e parar nos pontos definidos pela Prefeitura. Essa é uma tentativa de organizar o tráfego intermunicipal, que pelo que o diretor de fiscalização disse, estava fora de controle. As vãs, o veículo grande circulando dentro das quadras, e isso estava dificultando tanto a questão do trânsito quanto a questão da segurança pública. Ele mostrou no mapa as rotas que os veículos serão obrigados a fazer. A Rita não gostou nada, nada da mudança. É que antes, o ônibus parava em um ponto pertinho da casa dela. Agora, o ponto definido pela Prefeitura ficou longe demais. Tenho criança pequena, então era bem próximo do que eu costumava pegar da minha irmã, e agora ficou longe, ficou muito longe, então ficou ruim. Tenho que pegar um transporte para poder ir até o ponto. Para amenizar esse problema da Rita e de outras pessoas que vão ter que andar um pouco mais para encontrar um ponto, as empresas de vãs fizeram um acordo com taxistas e mototaxistas. Ficou decidido que as empresas de vãs vão pagar para que taxistas e mototaxistas levem e busquem passageiros de casa até o ponto. Mas isso só vai valer para os passageiros que fizerem viagens mais longas, com mais de 200 quilômetros de distância da capital. O representante das empresas de vãs explicou que isso é uma cortesia, que as empresas não são obrigadas a fazer, mas fazem porque vale a pena. Quando a gente se propõe a fazer esse investimento, é porque nós queremos, além de tratar melhor o nosso cliente, ter, lógico, uma fidelização desse cliente no nosso trabalho. Obrigado.